Oi pessoal, tudo bem? Final de ano, estamos em dezembro e eu trago pra vocês o vídeo dos favoritos do ano Só que gente, eu tenho uma dificuldade pra separar os produtos favoritos do ano Porque juro, a minha memória é curta, não é possível Eu só lembro os produtos que eu usei da metade do ano pra cá Desculpa se eu usei algum produto lá no começo do ano, não tô lembrando Eu fui pegando os produtos que eu fui lembrando que eu usei nesse ano Mas com certeza tem mais produtos que eu usei, conheci e comecei a gostar do meio do ano pra cá Até porque eu comecei, voltei a usar um pouco mais de maquiagem quando eu voltei com o canal, né? Que foi em agosto, julho, agosto, não lembro agora Mas é verdade, todos os produtos que eu usei este ano me surpreenderam de alguma forma Eu trouxe produtos de cabelo, de pele e maquiagem Então já aproveita, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações Que isso ajuda muito o canal crescer, ajuda muito no engajamento do canal Pra todo mundo poder conhecer o canal E vamos começar com esse vídeo que tem bastante produto pra mostrar Vou começar com produtos de cabelo Então produtos pra tratamento de fato Essa linha aqui me surpreendeu muito Vocês viram, tem até vídeo no canal de resenha Que é a linha Moisture Kick da Schwarzkopf Eu conheci ela no meio do ano também, logo que eu voltei com o canal Foi a loja do Aneli que me enviou Eu fiquei assim encantada com o resultado que eu tive com essa linha Então aqui tem shampoo, condicionador líquido, spray e a máscara Pra quem quiser ver tem resenha aqui no canal Tem o passo a passo eu aplicando Eu vou deixar aqui no card pra você poder assistir Amei essa linha porque ela é uma linha de hidratação Tá precisando de uma linha boa pra hidratar o seu cabelo no seu cronograma capilar Ou de repente você quer algo mais só pra hidratação mesmo Essa linha aqui é top, gente É muito, muito, muito boa Outra linha que eu conheci esse ano Na verdade foi agora no final do ano Foi em outubro Eu tive que incluir porque eu estou apaixonada Já apareceu em dois vídeos aqui no canal No vídeo de favoritos, vou deixar aqui no card também E no vídeo de como o meu cabelo cresceu tanto Que é um dos últimos vídeos aí que eu postei Mas eu tive que trazer no vídeo dos favoritos Que é essa linha de Coconut Milk Da OGX Por que que eu me surpreendi? Porque já era uma marca, uma linha, um produto Que eu já queria experimentar fazia anos E aí eles vieram pro Brasil, né? Vendia só lá fora O meu cabelo fica maravilhoso E é um produto pra você usar no dia a dia Mas assim, eu tento não usar muito pro cabelo não acostumar Porque eu gosto muito do efeito que dá É uma linha que ela dá muita maciez, muito brilho E o cabelo fica deslizando assim, sabe? Tem ó, leite de coco, óleo de coco e proteínas da clara do ovo Não é aquele super tratamento profundo Mas já vai tratando de pouquinho em pouquinho no dia a dia Então eu tô amando isso daqui E pra finalização de cabelo, gente O que me surpreendeu esse ano Que eu conheci também agora mais pro fim do ano Que eu conheci por causa das minhas redes Por eu ter voltado pra internet Foi o Baby Liquid da marca Ace Eu tenho usado bastante coisa da marca Ace Esse produto aqui é muito bom, gente Tem coisas que pesam muito na finalização do meu cabelo Por ele ser fino, por ele ser muito mirradinho E esse daqui é perfeito Ele desembaraça super bem meu cabelo Ele é um produto 10 benefícios, sabe? Aquele tipo de produto que faz várias coisas Antifreeze, desembaraçante e etc Então eu gosto muito de usar ele Eu uso em toda lavagem, gente Toda vez que eu lavo meu cabelo eu uso ele pra pentear Ele é líquido, é levinho E é muito cheiroso e é maravilhoso Também, gente, quero mostrar dois produtos de unha É esse Secante Express da marca Moda Eu não sei se eu descobri esse ano Eu acho que faz um tempo já que eu descobri ele Mas eu vou falar dele aqui Porque eu acho que eu nunca falei Ele é um produto líquido Que você passa Essa aqui é a embalagem maior Que compensa mais comprar a grandona E ir colocando na menorzinha Que é uma embalagem de esmalte, tá? Ou você pode usar essa daqui mesmo Pra espirrar na sua unha Mas eu acho que gasta muito produto Você usa ele depois que você passou o seu extra brilho Limpou a unha E é pra secar Então você passa na sua unha Gente, juro Em coisa de, vai, 10 minutos no máximo A unha está seca Esse produto é fantástico Ele realmente seca o esmalte Aí o outro produto Na verdade eu descobri faz pouco tempo Porque a minha manicure Eu só faço na manicure o pé Eu faço na minha própria mão E a manicure usa como extra brilho Esse produto que é o Verniz Extra Brilho Da Impala Pro E aí eu vi Gente, que o esmalte no meu pé durava muito Eu comprei pra usar na mão E gente, tem me surpreendido de uma forma absurda Mas o esmalte também tem durado muito por causa disso aqui O extra brilho faz toda a diferença E esse aqui é maravilhoso Agora vamos falar de pele Gente, hidratante corporal Esse aqui eu, se eu não me engano, ganhei no Natal do ano passado Da minha cunhada Lígia Do Boticário Baunilha de Madagascar Loção hidratante Possui micro cápsulas de fragrância Que despertam perfum maravilhas A cada vez que a pele é tocada Gente, é verdade Você fica literalmente o dia inteiro com o perfume No seu corpo, na sua roupa Você põe pra lavar a roupa e o cheiro fica Eu não sei São micro cápsulas que elas vão se rompendo ao longo do dia Quando você passa a mão na pele, sabe? E é verdade, gente Dura o dia inteiro Fora que esse cheiro de baunilha É o cheiro de baunilha mais fino e elegante Chique que eu já senti em toda a minha vida Dá pra usar no verão tranquilamente Que não é um cheiro enjoativo, assim Então vale a pena experimentar se você gosta de baunilha Porque você fica o dia inteiro com o cheiro no corpo É maravilhoso Produtos de pele pro rosto, gente E olha, sabonete, esse é o que eu tenho mais usado Na verdade é um sabonete de bebê É o sabonete líquido da cabeça aos pés Hidratação sensível da Baby Dove Ele é um sabonete muito suave, muito tranquilo Que ele não irrita a minha pele Ele não dá o efeito rebote Ele deixa a minha pele macia Não fica esticando Então eu gosto muito de usar ele por causa disso Pra mim deu muito, muito, muito certo Tônico Eu conheci essa marca também agora em outubro E é um dos melhores tônicos que eu já usei, gente Porque não agrediu minha pele Ele não deixou minha pele esticada Não ardeu, não tem álcool E é uma linha, uma marca feita pra pele sensível Que é o da marca Simple, tá? Esse daqui é o tônico que eles têm Não tem álcool Não tem cheiro artificial E ele dá muito certo na minha pele Que é sensível Hidratante por dia e filtro solar Gente, eu tenho mais um produto da marca Simple Esse daqui é o hidratante com FPS 15 Então eu gosto de usar ele primeiro Porque ele já tem um pouquinho de FPS Mas por ser muito baixo pra usar agora no verão Tá o sol de lascar na rua Eu passo o meu filtro solar da Biore Que na verdade eu uso ele faz anos E ele é FPS 50 Então eu vou usar esses dois juntos Como hidratante e filtro solar E gente, isso aqui é pra vida Porque esse hidratante é super sequinho Ele hidrata, mas você sente que ele não fica melecado no rosto E esse filtro solar é mega sequinho Porque ele desaparece na pele Ele é a base de água Então ele desaparece na pele É fantástico Pra tirar a maquiagem Eu tô gostando muito de usar água micelar E a água micelar que eu usei mais esse ano foi essa da L'Oreal Essa aqui é a pequenininha de 100ml Mas eu tenho uma grandona também Ela tira tudo, tudo, tudo Nunca testei com maquiagem à prova d'água Tipo, rima à prova d'água porque eu não uso Mas do resto, gente, ela tira tudo Pra pele, pros olhos É maravilhosa Eu gosto muito dela E, gente, também pra pele Só que o que eu gosto de usar junto com a maquiagem Tá? No caso aqui, o que eu uso antes da maquiagem Esse ano eu descobri esse produtinho aqui da Max Love Que é o Serum Primer Hidratante Oil Free Que é um serum pra passar antes da maquiagem Pra ele já ir hidratando E ele já é o primer, tá? Nesse caso eu comprei o hidratante Mas ele tem também pra pele oleosa É que eu gosto de uma pele mais com glow Uma pele mais hidratada, tá? Eu não gosto de uma pele tão seca Então por isso que eu gostei dele Ele é muito levinho Muito fluido Vem na embalagenzinha conta gotas Que é febre, né? Bem fluido, tá vendo? Ele é um hidratantezinho mais fluido E ele deixa a pele muito macia Muito hidratada pra receber a maquiagem E eu tô gostando bastante de usar Junto com o Magic Fix da Ruby Rose Que ele é um potencializador Que ajuda a prolongar a duração da maquiagem Mas ele também serve como diluidor Gosto muito dele Ele também é na embalagem conta gotas Ó, ele é bem... Ele não é olhinho, tá? Ele parece assim olhando um olhinho Mas ele não é Ele é uma aguinha E mais um produto que é de pele Eu gosto de usar na minha pele nua e crua Sem maquiagem Porque é um produto que faz muito bem Que é a água termal da Ruby Rose Que eu tenho É um produto que tem minerais Então ele é muito bom pra pele Aplicar diretamente na pele Deixa na geladeira E passa pra você ver Que refrescante que é Só que eu gosto muito de usar água termal Depois que eu fiz a minha pele E depois que seca Ela tira aquela sensação De pele que acabou de ser feita Que tem ainda pozinho assim Porque você aplicou o pó, sabe? Ela deixa meio que tudo assentado Não sei se isso ajuda na duração Mas pelo menos essa sensação de Que tá tudo meio já amalgamado na sua pele Funciona Eu não poderia deixar de falar Do creme Nivea Da Latinha Azul Eu uso aqui faz muito tempo E eu gosto muito Principalmente na época de inverno No verão eu já não uso ele Mas eu gosto de usar na área dos olhos Vai hidratar a área dos olhos Pelo menos a minha é mais sequinha Então eu gosto de hidratar a área dos olhos E também antes da maquiagem Pro corretivo não craquelar E dar aquela boa hidratada Pra poder receber a maquiagem Então Nivea da Latinha Azul, gente É vida Eu não consigo ficar sem Vamos para a maquiagem de fato Eu vou começar com um acessório Na verdade também Que eu descobri esse ano Que é a esponjinha Da Beliz Rica Fantástica, gente Eu paguei R$18,00 nela Molho ela pra poder Aplicar minha base Ou então pra dar acabamento Eu aplico a base Aplico o corretivo com o pincel E depois eu venho dando acabamento Pra tirar aquelas risquinhas Que às vezes dá do pincel, sabe? E ela é maravilhosa E ela é muito macia, tá? Não é aquela esponja Que você sente que ela é toda de latex Primer Que eu usei muito esse ano Aliás, ele tá até aqui, ó Depois da metade É o Estúdio Perfect da Ruby Rose Eu comprei ele na Beauty Fair Do ano passado Eu gosto muito dele Eu gosto de primer siliconado Porque eu acho que ele dá uma segurada Na oleosidade da pele Principalmente nesse tempo calor E ele dá uma disfarçadinha nos poros Então esse aqui é perfeito pra isso Eu paguei R$15,00, gente Esse ano foi o ano das maquiagens baratinhas Que eu descobri, sabe? Então esse aqui é um dos produtos De maquiagem baratinha Que deu muito certo pra mim Ah, gente A minha base favorita Que eu descobri esse ano Foi a base fluida da Vult Não adianta Essa base é fantástica Pra mim que gosto de base leve Fininha Eu gosto de uma base que apareça a pele Eu não gosto de base rebocão Primeiro porque eu não preciso Eu não tenho muito o que esconder Não tenho muito o que camuflar Segundo que eu tenho nervoso De você passar a mão assim E tá sentindo o produto Nossa, eu tenho pavor E eu não gosto da aparência Em mim, pelo menos De base rebocão E essa aqui é fluida Fininha Mate Mas na medida Ela dá um mate Meio acetinado Gosto muito dela, gente Então assim Eu acho que vai ser Minha base da vida Se nenhuma marca Lançar uma base melhor Do que essa Porque eu acho que ela Cobre pra mim O que tem que cobrir E fica super fininha E ainda aparece pele Por debaixo dela Sabe? Gosto muito Corretivo eu tenho dois Pra mostrar Um que vocês já estão Carecas de ver Que é o Naked Da Ruby Rose Esse pra mim, gente É um corretivo Assim, custo-benefício melhor Ele custa R$10 E ele cumpre com o que ele promete Que é ter alta cobertura Ele cobre a minha olheira Fantasticamente bem E eu consigo construir Um pouquinho de camada Pelo menos Passar duas camadas Se eu quiser cobrir mais Que ele não craquela Principalmente se eu usar O nível de latinha antes Que hidrata bem Ele não craquela Fica maravilhoso Então esse é fantástico, gente R$10 E é maravilhoso Porém, eu tô usando agora Por esses dias Depois que eu comprei O corretivo da Bruna Tavares O meu é na cor BT25 Deu muito certo Eu tô usando ele agora Gente, ele cobre super bem As minhas olheiras Ele é sequinho Na medida Não craquela E ele não fica Seco demais Sabe? Nem molequento Molhado, hidratado demais Eu achei a textura dele fantástica Ele é fininho Muito bom Por isso que ele tá aqui Nos favoritos Gente, esse pó Eu usei ele o ano inteiro Esse eu lembro Que eu usei o ano inteiro Que é o pó compacto Da Mahave E ele é um pó Bem fininho E ele dá aquela sensação De aveludado Ele não tem muita cobertura Porém, o acabamento Que ele dá em cima da base Ou até mesmo Só na pele Fica muito bonito Fica aveludado Gosto muito Bronzer e contorno Na verdade, eu gosto muito De usar bronzer Como contorno Porque eu não gosto De contorno muito marcado E eu gosto muito Desse bronzan da Mahave Ele é Num tom mais quente Só que eu acho Que é um tom quente perfeito Ele não é muito alaranjado Cor de telha, sabe? Então pra mim Pelo menos eu que tenho A pele muito clara Ele dá muito certo E ele esfuma muito bem Ele também é mais aveludado Eu gosto muito dele, gente Eu uso ele até como sombra Blush Eu vou dar o mérito Aos blushes da Contem Grama Pra esse ano Porque eles me mandaram Algumas cores E eu gosto de todas Todas Os blushes esfumam bem São bem pigmentados Mas não é aquele Muito pigmentado Que você taca na cara E vira uma chinelada Que você não consegue esfumar Ele esfuma bem Se você gosta de blush Mais marcado Ele fica Se você gosta de blush Bem suave Ele fica E a cor que eu trouxe aqui Pra demonstrar Que eu tenho três cores É o Azalea Cetinado E o Alecrim Brilho Intenso Porque ele vem com duas cores Esse daqui no caso É um tom opaco Um rosa queimado E um tom com cintilância Que é um rosinha claro Gosto muito E gente A embalagem também é linda Tem conta isso Iluminador Gente Eu vou mostrar essa paleta aqui Porque eu fiquei impressionada Com a capacidade Que essa paleta tem De iluminar A cara da gente Descobri faz Esses dias Então não é Um produto que eu tenho usado O ano inteiro Mas eu acho que vale mostrar Como favorito desse ano Porque ela me surpreendeu Demais Que é a paletinha da Ruby Rose Highlighter Palette Tem um tom rosadinho Tem um tom mais talp Um tom mais pêssego Dois tons mais bronzeados E um tom bem branquinho Dá pra usar como sombra Iluminador normal Dá pra você misturar ele Com algum blush Que você gosta E fazer um blush Mais com brilho Dá pra você usar molhado Com um pincelzinho úmido Ele tem um brilho Mais assim Molhado Gosto mesmo de um iluminador Que brilha muito Sabe? E eu adorei Gente A embalagem é linda É de papelão Ela tem um imãzinho assim É uma embalagem bonitinha Sabe? Então eu acho que vale mostrar Como favorito do ano Por mais que eu tenha descoberto Por esses dias É top Vamos para os olhos Gente Sombra Não usei muita sombra esse ano Porque até junho Eu tava trabalhando Eu não lembro de usar muita sombra O que eu lembro de usar Às vezes Era a sombra Vocês tão cansados De ver essa sombra aqui Eu sei Mas é a MA07 da Vult Ela tem um tom De cafezinho com leite É um marrom rosado Que é a coisa mais fofa Que fica no olho Eu gosto de sombra mais assim Quente Mas essa daqui Mais friazinha É linda Você passa no olho inteiro E esfuma bem Fica aquele olhinho bonito Assim sabe? Que não tem muita coisa Mas você vê que tá maquiadinha Assim bonitinha Mas Depois que eu voltei a gravar vídeo Fui em eventos Tudo Eu comecei a usar muito Essa paleta que eu ganhei No evento de lançamento Que é a paleta da Essence É a Million Nude Faces Essa daqui É nesses tons de cobre Marrom Iluminador Que ela tem tons quentes Tem uns tons friozinhos Aqui em cima Tem tons escuros E tem iluminador E ela tem misturado opacos Com cintilantes também Sabe? Então eu acho que é uma paletinha Muito legal E foi a minha favorita Depois que eu recebi Eu usei muito ela E máscara de cílios Eu vou dar o mérito Pra I Love Extreme Da Essence Que eu ganhei No mesmo evento de lançamento Que eu recebi a paletinha E eu fiquei surpresa Com a capacidade Dessa máscara Essa daqui É a de volume O meu cílios Parece cílios postiços Gente, quando eu passo Eu passo umas três camadas O aplicador dela é bem grandão Então dá muito Olha o tamanho do aplicador Dá muito volume E em mim Pelo menos ela dá uma boa alongada Então eu gosto demais Dessa máscara de cílios Agora falando para os lábios Gente, eu separei os produtos de boca Assim, gloss Batom vermelho Batom nude E batom cor de boca E eu tenho uma categoria a mais aqui Que é lip tint Que eu vou dar o crédito Pro lip tint translúcido Da Zanf Que eu ganhei na Beauty Fair E eu tenho usado muito Onde ele já tá Eu saio ali Eu taco lip tint na boca Eu vou na minha mãe Eu passo lip tint Eu vou na padaria Eu passo lip tint Eu gosto de passar ele sozinho Ou eu passo ele com gloss por cima E eu vou mostrar a minha seleção de gloss Que eu gostei muito esse ano Vou começar com um gloss Que é antigo da minha coleção, gente Faz muito tempo que eu tenho Que é o gloss labial Na cor Oura Sol Da quem disse Berenice Eu nem sei se esse gloss existe mais Se ele existe Me conta aqui nos comentários Se você sabe Eu gosto da textura dele Porque ele é um gloss fininho Mas eu sinto que ele não é aquele gloss fino Que escorre Ele fica no lugar E ele tem essa corzinha Meio pêssego E uns brilhinhos dourados Tem cheiro de baunilha O próximo gloss que eu vou mostrar Foi o que eu conheci na Beauty Fair também Lançamento da Vult Que é o gloss número cor 1 Ele é um corzinho assim Meio nude Só que na boca ele fica transparente Eu gostei do aplicador Porque ele tem dentro aqui do aplicador Meio que uma cavidade Que deposita produto Então quando você passa Você já consegue passar Praticamente na boca inteira Uma tchutchada que você dá Aqui na embalagem Porque vem bastante produto Só que fica tudo aqui dentro desse buraquinho É bem legal E a consistência dele também é aquela É fininha Só que ele fica no lugar Ele tem uma textura boa Sabe? Então por isso que eu gostei E o cheiro, gente Tem um cheiro de caramelo Baunilha Eu amo batom e gloss Com cheiro doce Eu adoro E o último gloss Também conheci faz pouco tempo Mês passado Mas eu tenho que incluir Porque, gente Foi um dos melhores glosses Que eu já usei na vida Além desses que eu acabei de mostrar BT Gloss Da Bruna Tavares Eu comprei ele na cor Vanessa Ele é um gloss que tem cor Mas ele é um gloss Que tem cor, tá? Só ele que você usa Você já tá pronta Porque ele já tem cor Ele é um gloss Que tem uma consistência mais firme Então você sente que ele fica Mais tempo na boca, sabe? Gosto pra caramba Então, Bruna, você arrasou Adorei Batom nude Eu vou dar o crédito Para o nude confiante Da Eudora Da linha Efeito Mate Você passa, fica um nude bem bonito Então eu gosto dele também Porque ele é mate Dura bastante na boca Então, e eu amo os batons da Eudora Gente, eu acho que a qualidade é ótima Tem um cheiro gostoso Também um cheirinho meio adocicado Batom cor de boca Eu vou ter dois pra mostrar O primeiro é Embala Que é a cor 4 Dos batons mate da Vult Ele é esse rosadinho Mas ele é cor de boca Olha que bonito que ele é Tá vendo? Ele fica aquela cor Tipo de boquinha Que tá saudável Sabe? Gosto muito Ah, deixa eu fazer um swatch Aqui do batom nude No swatch ele fica um pouquinho Mais escuro Tá vendo? Um nude mais fechado E eu também vou colocar Esse daqui da Gente, eu acho que a marca É esse daqui Viva aí Melted É a cópia do Too Faced Da Too Faced E ele é mais rosado Do que uma cor de boca normal Porém, na boca Ele fica muito lindo, gente Cara, a duração dele Ele me surpreendeu muito Eu paguei muito baratinho nele Eu paguei R$12 E a duração dele é maravilhosa Ele demorou pra sair Até com água micelar Então, fantástico Adorei Batom vermelho Batom vermelho Eu amo esse daqui Quando eu vou usar Um batom vermelho Embala É esse aqui que eu uso Que é o batom mate Na cor vermelhito Da, quem disse Berenice Olha, esse é um dos batons Vermelhos mais bonitos Que eu tenho Olha essa cor, gente Ele é um vermelho Meio cereja Maravilhoso, gente Fora que a duração dele Também é ótima Então, ele é muito bom E eu também trouxe Um batom colorido Então, eu trouxe o Ana Bolena Que é o rosa Que eu mostrei Eu fiz um vídeo com ele Aqui esses dias E muita gente ficou Impactada Com a cor desse batom E realmente, gente Ele é fantástico A entrega de cor dele É incrível E a duração dele É incrível também É da linha Branquela Sardenta Pra ter blogs Toda linha, na verdade Da Branquela Sardenta É maravilhosa Na questão de duração E ela tem várias cores Vale a pena olhar Mas esse rosa se destapou Então, esses são meus favoritos Produtos de 2018 Produtos que eu mais gostei De conhecer Que eu mais gostei de usar E que eu mais usei Nesse ano Então, se inscreve no canal Deixa seu joinha Ativa as notificações Que é muito importante Pro canal Pra mim também Que é o termômetro, né gente Pra eu saber que vocês estão gostando E se você é novo aqui no canal Já vem e se inscreve Pra você ver os próximos vídeos Que estão por vir, tá Um beijo pra vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau